O cravo é uma planta quem tem sua origem na Indonésia. Ele é utilizado principalmente em receitas para dar um toque final no sabor, e também na medicina, especialmente na área de odontologia. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o cravo da Índia, e saber mais sobre seus benefícios. Antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e já deixe o like no vídeo. O cravo ajuda a aliviar dor de cabeça, cólicas menstruais, inflamação na garganta, dor de dente e reduz a febre. Ele também é bastante utilizado na área de odontologia pois, as suas flores possuem substâncias que combatem diversas bactérias comuns de serem encontradas na boca. Ele também ajuda no tratamento contra o mau hálito. Além disso, o cravo é um excelente agente antioxidante que ajuda a combater os radicais livres que podem causar diversos de problemas de saúde quando em excesso no organismo. O cravo também traz benefícios para quem tem pressão alta quando consumido sem excesso e com moderação. Uma das melhores vantagens de inserir o cravo da Índia na dieta de hipertensos é que ele reduz as taxas do LDL também conhecido como colesterol ruim. Assim, há menos chances de ocorrer um AVC ou infarto do miocárdio. Outra boa notícia é que o cravo da Índia emagrece. Ele é um agente termogênico, ou seja, ele acelera o metabolismo. Isso significa que o seu corpo consumirá mais energia para fazer a mesma tarefa que já faz normalmente. É importante que você tenha em mente que as substâncias termogênicas que já só conseguem agir de maneira efetiva quando estamos fazendo alguma atividade física. Outra forma interessante de usar o cravo da Índia é cheirando ou mastigando ele quando sentir aquela fome ou vontade incontrolável de comer algum goce. Ele reduz essa vontade compulsiva ajudando você a não se sentir culpada depois por comer besteira. Ele pode ser utilizado em receitas, sendo uma deles o chá de cravo tendo diversos resultados positivos quando o assunto é emagrecer. O cravo não deve ser consumido por gestante, nem pessoas com problemas cardíacos. Compartilhe essas informações.